É pessoal, chegou mais um dia de batalhas perfumísticas aqui no canal Jundaro Barreiros Quando vocês veem essas meninas aqui, né? Essas peças raras aqui, vocês sabem que tem batalha perfumística E hoje com perfumes de alto padrão, gente, alto luxo Mas não é o tipo de perfume que agrada todo mundo, vamos ver se vai agradar as meninas aqui Perfumes da Casa Creed, gente, uma das boutiques de fragrâncias mais caras do mundo, mais hypadas do mundo E eu quero ver como é que elas vão se sair Já tô botando pressão nelas, né? Tudo bem, Bárbara? Beleza? Tudo certo, né? Mas medo? Fala aí E aí, Deise? Pavor, me descreve essa palavra Medo e pavor Bom, são fragrâncias caríssimas, mas vocês têm que ser sinceras, tá bom? É a avaliação das meninas aqui pra representar o que elas acham dos perfumes da Casa Creed Então, preparadas? Sim Bora começar E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros? Tranquilo, gente? Beleza? Olha, então já se inscreve aqui no canal se você gosta das batalhas perfumísticas, tá bom? Se você não gosta de Júnior Barreiros, se inscreva por elas, né, pô? E deixa o seu like aí também Bora começar, gente? Olha, uma fita olfativa na mão de cada uma delas E a primeira fragrância que tá sendo avaliada é essa aqui, beleza? Virgin Isle Water Gente, os frascos, né? Fala sério, né, meninas? Não, de verdade, eu já conheço os frascos, né? Cara, é incrível, é incrível Realmente são muito lindos e vocês podem comprar todos lá no site guioniche.com.br É porque assim, na verdade, mesmo que você não goste de perfume Você condicionar um frasco desse aqui em casa, hein? Meu Deus É absolutamente show de bola Depois eu vou dar uma dica pra vocês pagarem pouco nos perfumes, tá? Vai ser gostoso, mas é... Legal, Bárbara, o que você tá achando? É tipo ser muito, muito, muito limão Muito limonada, literalmente Bem limão? Gente, olha, uma coisa eu tenho que dizer pra vocês As notas dos perfumes da Creed são muito naturais A Bárbara já pegou um limão de cara aqui Tem coco também, tá? E eu não sei se vocês estão notando Ele tem um aspecto meio... Caipirinha Caipirinha? Eu ia falar batidinha Caipirinha porque ela lembrou de limão É meio isso, gente Porque ele tem nota de rum também, tá? Então ele tem nota de bebida alcoólica É um perfume assim pra você que tá na praia, né? Ah, tô na praia, dá uma batidinha aí É mais ou menos isso Gostaram? Acharam interessante? Gostei Então começa, Des, que nota? Gostei, achei ele bem fresco Vou dar... Sete e meio Sete e meio e... Também, sete e meio Sete e meio Bom, começamos bem aqui com a batidinha de coco, limão e rum É... Se fosse pra beber, elas já iam beber tudo, tá? Isso é verdade É, dureza Não ia sobrar mais líquido dentro do vídeo Bora pra próxima Bora lá então, pessoal Mais uma fita olfativa nas mãos de cada uma das meninas Esse aqui, essa é a dica pra vocês pagarem pouco Isso aqui, gente, custa menos de 100 reais É legal como opção Porque a pessoa pode conhecer e aí saber Se gosta, compra o frasco, entende? Tá lá no site da guiauniche.com.br Que compra, pagar bem caro em gostar Pagar mais de mil reais em gostar é problema Aí, ó, frasquinho legal Esse é um perfume bem fresco também, tá, gente? Inclusive eu conheço mulheres aí nos grupos de perfumaria que usam essa fragrância Não, esse eu acho que não dá O outro dá, tranquilamente Você acha que esse é mais masculino? Esse é? Esse eu já não gostei Não gostou O primeiro começamos bem O segundo já tá meio que o pé no... Não gostei Não é pé no acelerador, é pé no freio Ele tem cheiro de limpeza Mas de casa Limpeza? É, limpeza de casa Você tá achando mais material de limpeza? Isso Mais ou menos isso Verdade Começa então, Bárbara, gostei agora O primeiro foi 7,5 E agora? 7 Nota 7? Sim 6,5 Deise não gostou mesmo, cara Eu acho que ela não gosta muito de limpar a casa, viu? Por isso que ela deu nota E ela falou, ai meu Deus, eu tô lembrando Eu tô lembrando que eu sofro Isso mesmo Bora pra praça Bora lá, pessoal Terceira avaliação Olha, a gente começou bem Com um perfume bem fresco Na segunda nota já não foi muito legal Eu quero ver no Herolfa Que eu tenho um decantão aqui Que é um perfume esfumado pra caramba O que você tá achando? É triste É um perfume que me deixou triste Péssimo, gente Triste? Que é, ué? Péssimo Não gostou desse? Não Meu Deus do céu E você também não? Não gostei Cara do céu O Herolfa então não passou no tempo Sabe o que ele me lembra? Quando a gente vai num churrasco Com uma coisa que fica um cheiro de fumaça Na roupa, no cabelo E a gente quer chegar em casa Com uma banhola Meu Deus do céu E eu nunca ia ter que espirir Seu corpo urlito Pra não levar Eu nunca cheguei Chegou a fumaça Meu Deus do céu Calma Meu Deus do céu Você vai pagar mil praças O meu braço Continua bonito O Herolfa definitivamente Cara Dá pra se dizer Que a Bárbara não gostou Bárbara O que você vai dar pra ele? Seis Seis? Seis Você foi bem Você até que foi boazinha Pelo que você falou Eu pensei que era dois Exatamente Eu queria dar zero Cadê? Ai gente Dá trabalho Fazendo perfume desse O frasco é lindo Vamos considerar outras coisas Já basta humilhar o perfume E você? Cinco Cinco Nossa mãe de Deus Seis e cinco Cinco pelo frasco Não pelo frasco Gente Então já era O Herolfo tá eliminado Bom pessoal Vamos pra próxima avaliação E vamos ver se a gente vai conseguir Sobreviver até o fim desse vídeo Porque É expectativo Começou legalzinho Cara Bacana De repente Desandou a maionese Aí cara Tá pior Não era com a minha Cheio de fumaça De churrasco Olha a minha fala louca Essas meninas são loucas Mais louco sou eu Que tô colocando isso no vídeo Exatamente Agora O que vocês estão achando? É, ele é bom Gostei Legal esse? Ó Senhor É, eu amei Aleluia Olha aqui ó Esse é o Viking Viking da Creed Viking Que bom pra nós também Meu Deus Não, ele é lindo Cara Ele é O frasco dele é top demais Bom O que vocês estão achando? Ele é um perfume assim Bem mais masculino Que os anteriores Que eu mostrei pra vocês Ele é mesmo Cheira demais Cheira demais E eu gostei Vou dizer Cheiro de macho É o que a Deise mais gosta E a Bárbara falou Gostei Gostei Quem vai começar avaliando? Agora eu vou começar com a Deise Eu começo Cheiro de macho Cheiro de macho Eu dou nove Nove? E você Bárbara? Eu vou dar nove também Também? Cara Salvaram a pátria Porque o Viking aqui Olha aí que beleza Bom O frasco merece dez Verdade E o cheiro nove Então pra vocês Viking vai forte pra final Chegando mais uma avaliação Primeiro a Bárbara Agora a Deise também O frasco chega a ser reluzente Olha Parece um ouro Uma coisa impressionante Bem bonito Esse aqui é um perfume Que dá pra usar todos os dias Do ano Certo? Ele tem um certo frescor Vocês devem estar notando Mais frutado e frio É Mais frutado É bem fresco Ele é meio marítimo Meio ozônico Alguma coisa assim Legal Lindo né Bárbara? Sim Milesime Imperial Olha eu gostei Você achou legal? Sim Deixa eu fazer mais essa pergunta pra você Deise você usaria essa fragrância Ou você acha que serve mais pra homem? O que você acha? Eu acho que eu usaria Você usaria? Sim Seria meio compartilhado É porque ele é bem frequinho né Bem fresco Mais fresco e tal E você Bárbara? Você acha que daria pra usar? Dá pra usar Então eu posso esconder de você então? Porque se não Pelo amor de Deus Só falta levar Ela leva na mochila E vai pra faculdade Que eu vou rifando os meus perfumes lá Eu não falei isso com ele Porque levar na bolsa A gente risca o frasco Dá um entorno É verdade Então bom A nota anterior foi nove E agora? Não sei Milesime Eu vou dar sete e meio Sete e meio Oito e meio Oito e meio A Bárbara gostou mais ainda Então sete e meio Oito e meio Bora pro próximo Bora lá pessoal Mais uma Chegando aqui a fita olfativa As fitas olfativas São personalizadas aqui do canal Tá bom gente? Vocês podem adquirir lá no site Copiahouse.com.br E você coloca a personalização Que vocês quiserem Esse é decante também O nome dele é Himalaia O nome dessa fragrância Certo? E aí eu tenho esse Frasquinho pequenininho De 5ml O que vocês estão achando? Primeira pergunta Vocês acham que esse é um perfume jovem? Não Não é jovem? Não Então é um cheiro mais maduro É muito lindo Entendi É tipo assim Não existe idade pro perfume Mas demonstra mais maturidade Maturidade Entendi Que nota você daria então pra ele Bárbara? O Himalaia Oito Nota oito A Bárbara gostou A Bárbara tá gostando Dos machão O que tá acontecendo? Ela tá roubando o meu posto E ela tá entregando o dela E ela tá entregando o dela E negociando Ela deu oito E você, Deise? Eu dou oito também Oito Duas notas oito Pro Creed Himalaia Bora pro próximo Beleza, pessoal? Olha Fita olfativa aqui Fita olfativa aqui Beleza? Podem avaliar tranquilamente Por enquanto Não mostrei nada ainda Mas o nome Vocês já sabem qual é Bárbara Tá gostando? Gostou desse, Deise? Gostou desse? Você achou? O que você tá achando dele? Tipo Como é que eu explico aqui? Você gosta sempre de falar Que o perfume é machão Ou como é que é? Cheiro de macho Cheiro de macho Esse tem? Ele tem Mas menos Menos? Eu achei mais, sim Você achou mais? Mais forte A Bárbara tá com uma cara estranha Não tá gostando? Ah, é que eu não gosto Às vezes tem perfume Que eu cheiro E ele me dá um arrepio Assim, de coisa ruim Bom, vocês não gostaram Nada daquele Herolfa Não, não tem comparação Ele é melhor que o Herolfa, Bárbara? Ele é Não tem jeito, gente Aquele perfume é Horrível Abaixo de zé Então Começa dando nota, Bárbara O que você acha? Olha Eu não gostei muito Mas é Não sei Hã? Acho que sete Nota sete Isso E você, Deys? Eu vou dar nove Cara, que diferença Nossa senhora Nota nove Tava quase lhe dando A Bárbara sete É Bárbara, eu devo dizer que você Deu meio ponto a mais pro Aventus Do que a primeira vez que você avaliou essa província Aquele do seu rosto bem feliz É que eu acho que o Herolfa deixou você tão chateada Que até o Aventus melhorou no seu conceito Ela tinha dado já É, ele não tá tão perto Seis e meio num outro vídeo Se vocês não assistiram, assista depois aqui É um vídeo que ela avalia perfumes masculinos Ela deu seis e meio pro Aventus É Quase acabou a internet no mundo da perfumaria E agora aumentou pra sete O frasco dele é maravilhoso, né? É Agora a Deysi deu nota nove A Deysi já é mais o estilão dela É isso aí Gostos, né? Bora pra próxima Bora, pessoal? Mais uma avaliação Tá aí Bárbara Deysi E as meninas avaliando, certo? Gostei Gostei Achou interessante? Vocês duas gostaram? Uhum Ele mais doce um pouco, né? É, ele tem Ele tem um lance de ambergris Que é um É um DNA, na verdade Das fragrâncias da linha Creed E dá esse aspecto assim Que traz um frescor Bem masculino E um leve adocicado Ah, mas aquele outro não tem É Você gostou mais desse ou do anterior? Mais desse Mais desse? E você, Bárbara? Também É o que você gostou mais? Acho que é Meu Deus, hein? O que que veio por aí? Bom, deixa eu mostrar pra vocês então Bom, o frasco para, né? Nossa, maravilhoso Creed Green Irish Tweed Gente, eu tô apaixonada É, top, né? Você gostou mesmo? Gostei Ai, me dá Gente, eu amo os frascos E também parece um cantil, né? É Aqui ali de bebida Nossa, é Coisa linda Nossa, é lindíssima Bom, as meninas Antes de eu mostrar aqui o frasco Elas já disseram que amou, né? Posso dar nada? Pode, começa Vai, Dez Nove e meio Nove e meio E a Bárbara? Gente, o perfume, ele é excepcional O frasco é excepcional Ele é chique Eu vou dar dez Dez? Exato Eu acho que é a primeira vez Que ela dá dez Na fragrância, cara Nota dez Nota dez Ele é dez Não falta nada Esse perfume é incrível E a Dez também amou, né? Nove e meio Você falou? Sim Cara, pô, então ficou meio Ficou meio sacanagem Com os demais aqui Eu vou tentar fazer uma final Aqui, ver se a gente coloca Mas agora ficou meio claro Que o Green Irish Tweed É o favorito delas, né? Bom, pessoal Agora a última avaliação Antes da gente saber Quem é o campeão Pelo menos primeiro e segundo lugar Tá certo? Podem avaliar aí, gente Esse aqui é o Bois de Portugal Eu tenho só esse frasquinho aqui É, ele tem um líquido bem amarelado, tá? Sim E não manchou, né? Vocês acham que é uma fragrância Mais madura ou mais jovem? Gente Mais madura Ele é bem velho Esse aqui é mais velho que o outro Mais velho que o outro Mas enfim É um perfume bom ou ruim? É bom É bom Vocês acharam bom Mesmo sendo mais maduro? É tipo Ele tem cheiro de macho e tal Tem Mas ele é gostoso, assim Legal Que nota vocês dariam, então? Bois de Portugal Chiquérrimo Isso é verdade A Bárbara falou uma realidade Ele é um perfume muito refinado Muito elegante Eu vou dar até... 8,5 E você? Eu vou dar 9 Nossa Caramba 8,5 e 9, hein, gente? Olha Pra quem tava surpresa aí Que acha Ah, perfumes mais datados Mais maduros As meninas não gostam Tá aí, ó Bois de Portugal Uma surpresa aí no ranking, hein? Bom, pessoal Chegamos ao fim Com 3 fragrâncias Que elas mais gostaram O terceiro colocado É o que eu mostrei por último Pra elas aqui O Bois de Portugal Perfume que surpreendeu Eu realmente não imaginava Que elas fossem da nota Tão alta pra essa fragrância Esse aqui é um super clássico aí Inquestionável Inquestionável E mesmo aqueles que são mais desafiadores Tem uma qualidade de matéria-prima Bem diferenciada E vocês podem adquirir os perfumes Lá no site da Guioniche Bárbara Obrigadinho Obrigada Por ter participado Deise, obrigadinho Deixa Instagram Das meninas Deise Rosa Underline 99 E você? Babi Rosa 99 O meu tá passando aí também Gente, se inscreva no canal Deixa o like Deixa aqui nos comentários Quais são os perfumes Que vocês mais gostam Da Casa Crete E até o próximo vídeo Até, gente Beijo Tchau